Olá gente, tudo bem? A gente tá aqui mais uma semana pra gravar um Arquipapo, eu tô aqui com o Cazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E essa semana a gente vai falar do Álvaro Alto. Como? Álvaro Alto. Álvaro Alto? Vamos lá. Essa tarde voa para o mar. O Álvaro Alto projetou vários edifícios. E a maneira como a gente achou melhor aqui é a gente se comentar um pouco da vida dele, da própria biografia, e fazer algumas referências a algumas obras que são relativamente mais importantes. Então ele tem uma produção muito extensa, então a gente procurou se entrar em algumas obras que foram mais marcantes e representativas da carreira deles. Deixa eu fazer uma confissão logo no início do episódio? Vai. Antes da gente escolher gravar sobre esse tema, estudar sobre ele, eu era uma completa ignorante a respeito de Álvaro Alto. Conhecia muito pouco. Mas é isso que o Arquipapo faz. Ele faz a gente estudar e leva conhecimento a todos, inclusive a nossa. Não, é que assim, isso é engraçado, mas o Álvaro Alto, né, ele tá sendo... Vamos falar, tipo, Álvaro Alto, tá? Não precisa falar, Álvaro Alto. Álvaro Alto, é, tá. O Álvaro Alto, ele é, junto com o Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, os quatro mais importantes nomes da arquitetura moderna. Os quatro top, os quatro top, que começam ali... Os pica. Isso, os pica do Galaxy. Mas que eles... Que é o modernismo ali do início do século XX. Só que assim, normalmente, tem uma tendência de Le Corbusier, Mies van der Rohe e Frank Lloyd Wright, ter uma... Visibilidade. Uma visibilidade muito maior, né? E o Álvaro Alto, que também é um puta nome importante, acaba ficando, não sei porquê, talvez, sei lá, na Finlândia, não sei. É, ninguém sabe... Os nomes das obras são muito fodas, tipo, ninguém quer ensinar isso na escola porque tem medo de falar errado. Que é o que vai acontecer hoje. É, então. A gente fez isso pra dizer que... A gente não sabe falar os nomes. Mas assim, e ele, lógico que eles são os arquitetos modernos, né? Mas o Álvaro Alto e o Frank Lloyd Wright, que fazem parte mais da corrente orgânica, né? Da arquitetura moderna. Então eles têm um pouco mais essa conexão ou relação com a natureza. Materiais, né? É isso. Às vezes ou de materiais ou das formas, né? É a vertente organicista do bom homem moderno. Excelente. Boa. Muito obrigado, Gabriel. Também. Mas ele, e assim, ele é um arquiteto super importante porque ele faz parte dessa nova olhar sobre a arquitetura, né? E além disso, ele também foi um cara que desenhou mobiliário pra caramba, assim. Então, cadeira, luminária. Tinha várias coisas que ele desenhava. Então, assim, ele foi um arquiteto super importante e também um designer relativamente importante. Projetava o prédio, projetava o mobiliário. Os detalhes, né? Os detalhes todos. Puxador, cinzeiro, tudo. Maçaneta, o que é bem legal. E tem uma questão sobre ele que eu li em alguns lugares falando a relação dele com o cliente, com quem tava contratando o projeto, ser muito mais de troca, assim, do que outros que a gente estuda, né? Outros, sabe do que eu tô falando exatamente, né? A gente não vai citar nomes. Bom, o Franco Eduardo trocava até mulher com os caras. Então, o Alvarado, ele nasce em 3 de fevereiro de 1898. Na Finlândia. Na Finlândia. É finlandês. Pra quem não sabe onde fica a Finlândia... Para o podcast, dá um pause. É importante. Vai no mapa e vê onde é a Finlândia. É um país frio pra burro. Segundo o Cazu, não é tão frio? Ah, é. Não, o Cazu veio com essa antes de gravar o podcast e disse que lá não é tão frio. Mas aí já começa a primeira complicação, que ele nasce em Kuortane. Desculpa a pronúncia. Isso ou uma outra palavra parecida com isso. É, vai ser uma constante nesse podcast, então foda-se. E outra coisa, se você tá ouvindo o podcast e ficou com curiosidade, saber como é que é alguma casa, alguma coisa, quer procurar no Google as palavras que a gente for falar aqui, olha, nem que você queira, porque tem acentos aqui que eu nunca vi antes. Nas vogais. Depois a gente faz um post, né, Gabriel? Vamos ver, vamos ver. Se tiver e-mails pedindo, eu faço. Tá bom. Mas enfim, ele nasce, então, em 3 de fevereiro de 1898, na cidade de Kuortane. Então, o... O Hugo. O nome dele era Hugo. Tô falando sério. Hugo Álvaro Henrique Alto. Grande. E o pai dele era, tipo, topógrafo, né? Agrimensor, assim. Agrimensor, isso. Ele tem também mais dois irmãos e uma irmã. A família, então, quando ele tinha 5 anos, se muda pra essa cidade chamada Ivascula. Eu vou falar como eu aprendi em finlandês. Ivascula. Isso, se muda pra essa cidade. É essa. Para quem quer aprender melhor, é Ivascula. Com trema no ar e trema no ar. Só que, quando ele tinha 8 anos, acontece uma tragédia. O quê? Então, e sabe que ele era muito apegado à mãe dele, como toda criança de 8 anos geralmente é, né? Costuma ser, né? Costuma ser, e a mãe dele pegou, contraiu tuberculose. E ela morreu logo depois. Então, ele e os irmãos ficaram só com o pai. Então, por conveniência, né? Na época, assim, o pai dele acaba casando com a irmã da esposa, né? Com a cunhada. Caraca, por conveniência ele fez isso? Como assim? Ele não podia, por conveniência, casar com uma outra pessoa? Não, mas é que já tava na mão ali, né? Então, é exato. Já conhecia as crianças? Já conhecia e tal. Mas, o que dizem no documentário dele, inclusive, é que, embora no começo o casamento tenha sido por conveniência, depois eles celebram um grande amor. Olha lá. Então, tá. Aí, ele vai crescendo, no meio das florestas, lá. E sendo feliz e tal. Sendo feliz e tal. E aí, em 1916, ele tá ainda na escola, mas ele é... Ele vai ser um assistente de um arquiteto chamado Salervo. E esse arquiteto, como a gente já citou no Frank Gehry, é o filho da puta. Porque é ele que fala o seguinte, ele vira pro alto e fala, você não serve pra ser arquiteto. Putz... Não, e sabe que o alto, ele tinha dúvidas, né? Porque ele desenhava muito bem, pintava muito bem, então ele pensava em ser artista plástico também. Mas aí, ele toma as dores daquilo e também serve como um estímulo, né? Tanto que daí, ele resolve, então, estudar no Instituto Politécnico de Helsinki, estudar arquitetura mesmo. E daí que ele acaba se formando em 1921. Que no meio da faculdade, ele teve que ir pra guerra. É verdade. Ele lutou na Guerra Civil da Finlândia. Então, ele abre o escritório dele em Váscula e logo na sequência ele casa com a mulher dele, né? Com a primeira mulher dele. Ele casa com a... Aino. Aino. Aí uma curiosidade, né? Que Aino, em finlandês, quer dizer a única. Olha só. E não é a única. Não. Mas... Ele casa com a Aino, que também é arquiteta. E ela trabalha com ele, né? Eles fazem bastante coisa juntos depois. Ela mais na parte de interiores, assim. Eles abram um escritório e o nome do escritório era Alvaro Alto Architect and Monumental Art. Chique, né? Em finlandês. Assim que eles casam, tem uma coisa bem legal. Porque o Alvaro Alto, ele tinha um certo fascínio pela Itália, né? E era bem comum pros arquitetos finlandeses estudarem arquitetura italiana, né? Clássica, e irem pra lá conhecer e estudar a arquitetura da Itália. E quando ele casou, então, eles foram em Lodimel pra Itália. Pasmem, por 45 dias. Que bom, né? Outras leis trabalhistas, né? E passam estudando e... Estudando? Não é Lodimel? Pô, Alvaro. De vacilo. É isso que é casar com arquiteto. Não é, não. Mas o que é legal dessa experiência deles na Itália, que ele fala algumas vezes depois, que o que encanta mais ele na Itália acabam sendo as pequenas cidades, as pequenas vilas, as pequenas ruas, do que os grandes monumentos, né? Apesar de eles gostarem bastante. Então, aí já começa essa relação que ele tem com a escala, também uma escala mais humana, né? Com essas relações menores. E ele é tratado, muitas vezes, como esse arquiteto de todas as escalas também. Essa é a relação local mesmo, essa relação mais intimista. Voltando da sua Lodimel, longa e feliz. Pra Helsinki? Não, pra... E Váscula. E Váscula. Continuar trabalhando e depois... Ele faz o projeto do Clube dos Trabalhadores. Acho que é o primeiro projeto dele de maior visibilidade, né? E daí, nesse período também, é quando nasce a filha deles, né? A filha do casal que se chama Hany. E eles ficam um tempo nessa cidade e aí, logo depois, eles se mudam pra Turco, que é uma outra cidade na Finlândia, lá e tal. E é onde vai nascer o segundo filho deles, que é o Amilcar, grande Amilcar. E aí, é onde eles fazem o Turum Sanomate, que é o edifício do jornal Turum Sanomate. Ele se muda pra essa cidade, muda o escritório dele pra lá, e ele vai trabalhar em colaboração com outro arquiteto que tava fazendo esse projeto, que é o... Eric Brighman. É, o Eric Brighman. Não, e é interessante porque esse é um dos primeiros edifícios lá na Finlândia que usa os cinco pontos do Le Corbusier, né? Da nova arquitetura e tal. Então, passa a ser uma grande mudança, assim, de formas de projetar lá na Finlândia também, né? Janela em fita, terraço utilizável, né? E os outros três. E aí, ele... Em 1927, ele participa de um concurso, que é o concurso pra Biblioteca Municipal de Vipuri, ou Viborg. É que depende da região, do sotaque que você tá. Isso, exatamente. É da Finlândia. O meu finlandês é mais do Viborg. É porque, assim, quando ele constrói, a cidade fazia parte do território finlandês. E aí, depois da guerra e tal, etc, isso passa a ser território russo. Pode ser por isso que muda o nome. É, então... Mas, tanto que hoje, faz parte da Rússia. E aí, eles fizeram até uma revitalização recentemente, que daí teve que ter um acordo entre os dois países lá. E é bacana esse projeto, que começa a apresentar alguns pontos que vão se repetir na arquitetura do Álvaro Alto, na sequência, que são o uso de iluminação, ele começa a explorar a iluminação natural, e tem um forro bem bacana do lado, que já são alguns estudos de tratamento acústico do local. E tudo de madeira, né? Tudo de madeira. Então, ele começa a traçar aí, a partir desse projeto, o que vai ser essa arquitetura finlandesa, assim. A diferença grande dele com todos os outros é o uso da madeira, né? Nem o Frank Lloyd Wright não usa tanto, assim. É, então, assim, isso, assim, até mais pra frente, a gente vai vendo que ele vai desenvolvendo isso, porque apesar de ter essa ideia da arquitetura moderna e de novos materiais, etc., mas ele foi um cara que sempre buscou essa relação com a Finlândia, né? Ou com o território onde ele pertencia, onde eram as raízes dele. E isso se reflete muito porque a Finlândia sempre teve uma... Até hoje é um grande produtor de papel e madeira. É, e as construções sempre foram grandes, em parte, em madeira, assim. Então, toda essa relação com a natureza, inclusive com as árvores, com os lagos, isso é uma coisa que se repete, que ele, sei lá, se utiliza ou se absorve bastante pra projetar os edifícios, E na biblioteca você já vê, tipo, uma diferença, já, a arquitetura indo pra esse lado organicista do Frank Lloyd Wright, mais parecido com o Frank Lloyd Wright do que com o Mies e com o Le Corbusier, né? Que faziam aquelas coisas umas pavilionárias, né? Mas é bem uma mistura ainda, assim. Porque nesse começo ainda são blocos bem puros, assim, com formatos bem retangulares, né? E tanto que isso que a Renata falou da iluminação, ele... Pô, toda a cobertura, acho que da parte de leitura, assim, cara, são quase 60 clarabóias, assim. Então, sabe, é ultra iluminado, assim. Lógico que ele faz de uma maneira que entra uma luz mais difusa e tal. Mas é fantástico o jeito com que ele trabalha, assim. Agora vamos aos podres, aí. Pinga, não pinga? Não achei nem muito importante, mas ela passou muito tempo, ela passou detonada, esse edifício, né? Depois da guerra ela não teve nenhuma recuperação e foi recuperada muito recente. E uma coisa que vai se repetir também em alguns outros projetos, que ele desenha, faz o projeto do edifício, e daí faz, tipo, todo o projeto distante dos livros, dos balcões, de banquetas, sabe? E eu acho que tem muito a ver com... Isso é um grande achismo, meu. Eu acho que tem muito a ver com a parceria dele com a mulher dele também, que acabou sendo... Que ela ganhou alguns prêmios de design, de peças. Eu até li que no começo da carreira deles eles entravam em concursos separadamente. É, eu vi isso também. Mas não sei se... É uma jogadinha dos caras, né? É, pra ganhar mais. Tem mais chances pra ganhar, né? Tem mais chances pra ganhar. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, a trajetória dela de trabalho tá muito ligada com essa parte de design. Em 1928, eles fazem algumas viagens também pela Europa, né? Muito em virtude também daqueles congressos internacionais de arquitetura moderna e tal, que rolavam na época. E aí ele passa a ter muito contato com os caras importantes da arquitetura no momento também, né? Que era o Le Corbusier, com o Walter Gropius. Então, assim, com várias personalidades da arquitetura na época também. Então, ele tá muito mergulhado nisso que tava acontecendo, assim, né? Dessas novas mudanças da arquitetura. Mas é engraçado que ele começou a descobrir o que tava acontecendo, mas as pessoas ainda não sabiam que ele existia pelo mundo afora, né? Ele ainda era um arquiteto low profile. Local. Ele vai ficar mais conhecido só a partir de 50. Então, e tem um projeto que ele fez em 1929, que é o sanatório de Paimio. 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 Que, na verdade, a gente fala sanatório, mas é um... Como se fosse um... Hospital. É um hospital de recuperação pra pessoas com tuberculose. Voltando à relação que ele tem com essa preocupação com a escala humana, né? Com os usuários. Todo o projeto que ele concebeu foi voltado pro bem-estar dos pacientes, né? Seja da incidência de iluminação, seja do sistema de abertura de portas, com a maçarenta pra não fazer barulho, pra não incomodar o paciente. Como estão compostos os pavilhões, né? Os sistemas de isolamento e setorização do hospital. Toda a reflexão foi feita exatamente nessa relação de qual seria o melhor conforto pro paciente que tá se recuperando ali. O que eu acho mais fantástico desse projeto, e a maioria dos projetos dele, é a iluminação natural. Essa sensação, assim, de banho de luz mesmo, é bem visível. As janelas são grandes, são amplas. Então, deixa o ambiente, essa relação externo-interno bem agradável. Tem uns espaços externos também pros doentes ficarem... Não sei bem como é que era o protocolo da tuberculose lá, também não sei se era obrigado a ter, mas... A tuberculose era um problema seríssimo na Europa nesse momento, né? E os pacientes passavam muito tempo nos hospitais. Então, essa preocupação humana que a Renata comentou, isso é muito legal, porque é da onde ele toma partido pra tornar esse ambiente um pouco mais agradável pras pessoas. Ele quebra um pouco essa ideia de que o hospital precisava ser inteiro branco, sabe? Sem vida. Então, ele começa a jogar cores, às vezes, nas escadas, no corrimão. Também o teto, ele coloca uma cor um pouco mais escura, pra ser um pouco mais agradável, porque é pra onde o paciente vai ficar olhando a maior parte do tempo, assim. Isso que você comentou também, do terraço, né? Onde as pessoas podiam tomar um sol e tal. Porque outra coisa que ele faz, as janelas, que o paciente, mesmo deitado, pudesse ver toda a vista, porque esse hospital, ele é meio que como se fosse no meio de uma mata, assim. Então, tem uma puta vista, assim, super interessante. Então, os pacientes deitados poderiam apreciar também a vista, ter essa questão da iluminação natural e tal, e pegar um solzinho lá em cima, daí no terraço, como o Gabriel falou, né? Não, no inverno, né? É, no inverno, eu acho que não era legal, assim. Esse projeto também foi fruto de um concurso. Então, o cara era um concurseiro, né? Concurseiro, ah. Mas ele ganhava, né? Ganhava, ganhava. Não, é que eu acho legal, apesar de ser um terreno solto, a implantação é bem orgânica também. Que tem muito a ver com isso, dele respeitar a topografia e a característica do terreno que ele tá trabalhando, né? Então, poderia ser, assim, dois blocos paralelos ou qualquer outra configuração mais simples, mas não, ele é todo orgânico no lote. Até o que ele coloca depois, que é o bloco de médicos, né? Que eles podem dormir lá, também ele é um bloco também num outro posicionamento de insolação e também respeitando o terreno. Então, é fantástico. E outro detalhe é o seguinte, que nesse projeto ele também desenvolve a cadeira, que é o mesmo nome do hospital, né? A Pai Mio. Pai Mio. Que é muito famosa, porque, assim, ela é uma cadeira inteira feita de madeira e ele vinha contrariando um pouco essa ideia do mobiliário feito de aço, de ferro, assim. Ele acreditava que a madeira tinha propriedades de serem muito mais aconchegantes, muito mais agradável pros pacientes, né? E também dizem que uma das notificativas do desenho da cadeira é porque aquilo ali ajudava os pacientes a respirar melhor. Então, assim, ele desenvolve isso, assim, sabe? Ultra personalizado pra aquele hospital, assim. É, e ele faz vários estudos de como fazer a forma do laminado de madeira, pra ele conseguir chegar nesse desenho dessa cadeira, né? Pra essa configuração, que ela tivesse uma peça de conforto, né? Exatamente pra ter essa abertura dos pulmões. O que é engraçado é que nessa época, a única cura, né, pra tuberculose era repouso e ficar num ambiente limpo. Então, era isso, ficar no meio da floresta, com ar puro, tomando sol. Então, depois, né, mais pra frente, quando se descobrem antibióticos pra doença, né, o hospital acaba sendo convertido num hospital geral. Mas os pacientes chegavam a ficar anos lá. Então, o local, ele também tinha um sentido bem comunitário. Os caras não tinham que sair. Mas tinha um serviço comunitário de ter uma capela, de ter espaços de caminhadas no bosque pra poder contemplar essa longa permanência. Em relação a essa questão da produção de cadeiras e de imobiliário, tem um cara que é importante na história, que é o cara chamado Otto Korhonen. O quê? Foda-se. Que era um marceneiro que vai dando várias dicas e desenvolvendo junto com o Alvaro Alto essas diversas possibilidades que a madeira podia ter, né? Então, é isso que ele começa a desenvolver esse trabalho como designer, né? Até alguns anos depois, por intermédio de uma apreciadora dos trabalhos dele, ele faz uma exposição em Londres dos mobiliários. É uma história até engraçada, que as pessoas queriam começar a encomendar, mas esse marceneiro dele também não falava inglês, não tinha nenhuma conexão com nada. E aí que vai surgir, mais pra frente, a empresa que vai viabilizar essa comercialização em massa do mobiliário dele, que é a Artec, que existe até hoje, né? Apesar dela já ter sido vendida, ela existe até hoje. Que daí ele tem as cadeiras lá. E outros objetos, né? Depois tem peças de design, vasos... O carrinho de chá, luminária de abelha, luminária ninho de abelhas, enfim. Ele vai desenvolvendo várias também, sempre paralelo a essa arquitetura. Uma coisa que ele cita é que ele diz assim, grande parte do mobiliário que ele projeta não é uma inspiração que ele vem e quer desenvolver um mobiliário, assim. Sempre foi muito consequência da própria arquitetura que ele fez e aquilo gerava um mobiliário pra aquela casa, pra aquele edifício, enfim, pra aquela... E tem outra diferença dele pro Frank, né? Que o mobiliário dele é bonito. É verdade, isso a gente precisa admitir. Então, o lindo casal alto, os altos, os altos, precisavam de um lar. E o que acontece quando dois arquitetos projetam uma casa? Contratam um arquiteto. Contratam um profissional. Um terceiro. Mas, enfim, eles fizeram uma casa pra eles. E hoje é um museu lá, inclusive, dá pra vocês visitarem. Eles se mudam pra Helsinki. E daí eles fazem essa casa, que é uma casa onde eles também vão ter o estúdio deles, né? Então é a própria casa e o lugar do trabalho. Essa casa foi feita em 1935, né? Que daí fica ali na rua Hitch. Ah, ali, sei. Mas a questão é que a casa, assim, ela é super... Eu vou falar simples, mas simples num sentido positivo, assim. Ela é pura, assim. Ela não é uma casa complicada. Uma casa... Chega a ser discreta, assim. Frank Gary, assim. Não mesmo, assim. E ela também, como todo projeto dele, tem uma relação grande com o exterior. Tem uma relação com jardim, linhas bem puras. E ele também usa muita madeira. Então, pra quem vê da rua, é uma casa, basicamente, é um paredão cego, assim. Então, você não sabe o que acontece ali. Mas aí ele volta toda essa casa pra esse pátio, pra esse jardim interno e tal. E é interessante, assim, que ele usa tanto a parte de tijolo pintado de branco, né? Que é onde é, basicamente, a parte do escritório. E a parte onde é residencial, ele reveste com madeira. Eu acho legal, assim, que apesar dele ter essa coisa meio modernista do branco, tá presente em vários deles. É o tijolo branco, né? É tipo... Você tem a textura, né? Você tem a textura, né? É um paredão branco só. Daí, na sequência, ele faz uma outra casa que é reconhecida como a obra-prima da carreira dele. Pelo menos nessa escala de casas. Essa casa, ela é de 38. E ela foi uma casa de verão, também. Olha só. Também não era a residência principal. Vilha Maíra, que foi construída para Maíra Guleshin. E foi construída em... Normarco. 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 Ela é uma casa em L. A planta dela, a implantação dela é em L. E o que acaba formando um pátio também. Vários dos ambientes internos dessa casa têm essa relação com essa área externa. Que é um pátio, mas não um pátio tradicional, né? A casa forma um confinamento e outra a própria geografia do terreno, assim. Que forma essa área. É, mas é formado como se fosse pela casa e pelo bosque, assim. É, exatamente. Com esse pátio aberto ali. E é muito interessante porque essa casa, ela também procura fazer muito bem essa relação de exterior com interior, né? Então, ela também trabalha com bastante panos de vidros, com bastante iluminação natural. E a própria área social, ela é muito integrada, né? Então, os ambientes são muito abertos e amplos, assim. Tem muitas questões dentro do estilo internacional, né? Essa nova arquitetura. Mas ele já está buscando referências muito mais locais, né? Principalmente trazendo essas ideias de madeira, da pedra, do vidro, né? É, tem azulejo lá também. É, então assim, ele brinca um pouco. Inclusive, essa casa tem até um, na verdade, uma cobertura, né? Verde, assim. Então, essas colunas de madeira, que é uma coisa que, pô, todos os modernistas sempre usavam pilares de concreto e tal. E ele busca essas referências de trabalhar com troncos de madeira, mesmo dentro da casa, assim, que é muito legal. Então, a madeira está presente tanto em piso, tanto em forro. Mas, assim, todo lugar que ele quer buscar esse ar mais intimista, mais preservado para a família mesmo, ele tenta trabalhar com madeira, né? Essa questão do organicismo na casa, ela, nessa casa, principalmente, é bem visível. Exatamente pelos materiais que ele utiliza, pelas formas que ele usa. A forma do lago, né, é uma forma mais orgânica, muito mais a ver com a natureza. E ele tem uma citação dele aqui, que, para ele, a arquitetura é ligada à biologia, né? Talvez sejam como salmão e truta. Não nascem em maduros, nem mesmo no mar ou em alguma outra formação aquática onde normalmente irão viver. Eles nascem em centenas de quilômetros do seu ambiente apropriado. Então, essa é a questão dele tomar esses elementos da natureza para a arquitetura. É, que vários conceitos ele traz também um pouco da casa que ele já tinha projetado para eles mesmos, assim, da revestimento de madeira, da utilização do tijolo pintado e tal. Mas essa numa escala muito maior, né? E o que eu achei legal é o seguinte, que para esse projeto, segundo lá, o pessoal foi pesquisando os arquivos e tal, tem mais de 400 estudos da casa, assim, de esboços de desenho, assim. Então, assim, foi uma coisa que ele, sabe, perdeu muito tempo fazendo os desenhos. E aí, se você pensa, pô, o Frank Lloyd Wright, que queria dizer que fez em duas horas a casa da cascata, né? Então, assim, foi muito trabalho em cima e muita revisão, mesmo o comentário, assim, que mesmo durante o início das obras ele também faz algumas mudanças e tal. Porque ele vai tentando entender o máximo possível como que é se adaptar ao ambiente, ao terreno, às vistas, né? À situação do lugar, né? É, e muitos dos projetos dele tem muita escada, assim, porque ele realmente, porque ele não mexe muito na topografia do terreno, ele vai seguindo, onde sobe, ele sobe. E o cara valoriza a escada, né? As escadas dele são muito bonitas. Ele detalha a escada, os corrimãos, são todos diferentes uns dos outros, né? Às vezes de madeira, às vezes de aço, muito legal o jeito que ele trabalha. Em termos de revestimento externo, acho que são exatamente os mesmos da casa dele, né? É alvenaria rebocada, chapa de madeira e tijolo aparente. Depois da casa, em 1937, ele, junto daí com a Aino, eles participam dos concursos lá do pavilhão da Finlândia, na Exposição Mundial de Paris e também de Nova York. E eles ganham os concursos e tal, e daí vão expor também no... Quer dizer, vão fazer um projeto para essas duas exposições. E aí eles fazem a primeira viagem deles para os Estados Unidos em 1938. Nos Estados Unidos, eles fazem... falam com um monte de gente, fazem uma série de... Contatos? Contatos. Eu acho que, inclusive, ele faz algumas palestras ainda, sem falar muito inglês. Ele não falava inglês? Diz que não falava muito inglês, mas no documentário... Tem um documentário interessante dele no... Está disponível no YouTube, tem uma hora e pouco, assim. E fala que da saída dos Estados Unidos, ele fala assim, Ah, vou fazer uma palestra. Ele já estava um pouquinho... já estava mais conhecido e tal, E aí ele circulou entre muitos arquitetos e ele falava, Fazer, mas você não fala em inglês aí? Como é que você vai fazer? Arranjaram um negócio, só que ele se comunicava tão bem pelo desenho, ele era uma pessoa articulada, assim. Falou que foi, assim. Foi super legal, que a galera curtiu, assim. É, porque assim, aí... Esse período é um período um pouco caótico aí, que é o período da Segunda Guerra Mundial, né? Então, de 1939 a 1945, mais ou menos. E com o final da guerra, ele é convidado para ser professor do MIT, né? Lá naquele estado do Masha Schuchertz. E aí, em 1947, ele é convidado a fazer uma residência estudantil, né? Que é a chamada Baker House. O dormitório... São os dormitórios, né? É. Dos alunos. E é um projeto que ele... É um edifício em que ele faz todo de tijolo à vista, assim, né? E ele tem uma implantação bem orgânica, né? A planta dele é toda sinuosa. Super orgânica, é. E o que é interessante é o seguinte, que tem um rio. Então, e todos os dormitórios voltados para a área do rio, né? Porque essa forma curva permite que mais unidades tenham vista para o rio, né? Porque você faz um edifício só linear, você tem um perímetro menor, né? Então, quase todos os dormitórios têm essa visão para o rio, assim. Acho que tem uns sete ou oito andares do edifício. É engraçado que, apesar dos quartos serem bastante semelhantes, são 22 tipos diferentes de configuração, em 43 apartamentos. Então, é quase um a cada dois, assim, né? Que repete. A parte comum do edifício, assim, os quartos estão de um lado, assim, na planta. Mas esse corredor, né, de acesso comum, ele é bem amplo, bem largo. Então, ele não tem essa sensação de pavilhãozão. E também a própria configuração da planta, que de um lado ela é mais curva e do outro ela tem alguns ângulos, dá uma sensação mais dinâmica para o edifício, na parte interna também. É, que acaba até, esse próprio corredor passa a ser uma área de convívio, né? Assim, que tem outras... deixa de ser só um lugar de passagem. Ele tem uma função também, né? Também, essas áreas comuns, elas são banhadas por muita luz natural, né? Então, planos de vidro relativamente grandes, né? Espaços com pé direito duplo, com mezanino. Então, essa área de convivência entre os alunos se torna bem agradável. E também tem uns detalhezinhos de cor, né? Madeira, novamente, bem presente, dando essa sensação mais agradável. E ela toda de tijolinho vermelhinho, né? Todo. Bom, aí, o que que acontece? Que a Aino Alto, ela tá com alguns problemas de saúde. E ele também tá um pouco de saco cheio de ficar nos Estados Unidos e tal. E aí, ele resolve, eles resolvem retornar pra Finlândia. Só que daí, pô, acontece uma puta tragédia na vida do cara. Que a Aino acaba falecendo daí, em 1949. Ela morreu de câncer. A esposa dele acaba morrendo de câncer, né? E assim, isso foi muito trágico, porque, além de ser a esposa dele, né? Essa questão, enfim, toda afetiva e tal. Mas era a sócia e parceira em todos os projetos, né? Então, tanto no escritório, quanto na empresa de imobiliários e tal. Então, eles estavam sempre muito juntos, assim. Então, foi um período que ele ficou completamente perdido, assim. Entrou numa bad mesmo. Tanto que daí, a arquitetura dele, ele começa também a se questionar, a reavaliar alguns pontos que ele considerava importantes ou não e tal. E aí, ele começa a trazer muito mais essas raízes da Finlândia, assim. Do uso da madeira, da curva, da questão mais organicista mesmo, assim, né? Tanto que daí, ele começa a desenvolver daí os projetos. Basicamente, é uma fase que ele tá quase que só trabalhando com tijolo aparente, né? É isso, assim. Tanto que ele, daí, projeta a prefeitura de Sainatsalo. Saiu, hein? Sainatsalo. Em 1950, ali, entre 1950 e 1951. Que, assim, na verdade, é um projeto, a gente diz assim, um projeto de prefeitura, né? Mas é uma cidade relativamente pequena. Minúscula. Isso. Um ovo. Mas que consiste o seguinte, ele mistura ali a parte de escritórios, a parte de sala de conselho, uma biblioteca, tinha habitações também e algumas lojinhas voltadas pra rua, assim. É um programa bem múltiplo uso, assim. É engraçado que você acha umas fotos desse projeto na internet, assim, coberto de neve. E eles pegam uma... Eu não sei se todos os ângulos são um bosque, mas eles pegam um ângulo do bosque e parece uma troça no meio do nada, com coisa nenhuma, coberto de branco, assim. É, e ele usa muito do tijolo vermelho, assim. E o edifício, ele é muito interessante porque ele também, ele acontece todo em volta de um pátio, né? E esse pátio é um pátio elevado, que tá mais ou menos a uns três metros de altura em relação ao nível da rua. Todas as coisas acontecem ao redor desse pátio, assim. É, essa ideia do pátio, de novo, né? Que começa na casa lá e vai desenvolvendo. É, e que é muito essas referências, por isso que aquelas viagens pra Itália e tal, que é muito a referência dessas cidades pequenas, assim, né? Mas da praça central, onde acontecem as discussões da cidade. E até as vilas italianas, muitas têm pátios internos, né? Essa altura do campeonato, ele já mandou uma merda. Todos aqueles princípios do Le Corbusier, né? Ele já tem os seus princípios. Ele já tem os seus princípios. É. E, cara, é uma linguagem super contemporânea. O jeito que ele trata as aberturas, assim, tem algumas aberturas que ele faz com que pareça que elas vão até o telhado, assim. Ele põe umas brises, não são brises, assim, mas umas ripas de madeira com certo ritmo, assim. Verticais, assim. Verticais, assim, na frente das janelas. E essas ripas ultrapassam as janelas e vão até o telhado, assim, né? Dando a impressão de que a abertura está ali, assim. Então, tipo, é uma estética muito diferente de todos os outros três arquitetos modernistas. E esse projeto, ele é cheio de detalhezinhos, assim, bacanas, assim. Seja uma das escadas que estão no conjunto do pátio externas, que ela tem a caixaria do degrau, mas o topo é gramado. Isso, aham. Então, super legal. Super bacana. Além disso, ele tem uma... A estrutura de apoio do telhado de madeira, em vez de ser uma treliça ou uma tesoura comum, ela tem um desenho especial de... São várias... Mas são vários caibras de uma forma meio axial, a partir do pilar, em madeira, assim. Então, são vários detalhezinhos, que nem os que você falou das esquadrias. Ou seja, um banquinho de alvenaria embaixo das esquadrias, embaixo de um plano de janela. Então, é cheio de detalhezinhos bacanas, assim, no projeto. E, assim, daí ele vai fazer outros projetos também, nessa sequência, né? Que tem a Politécnica de Inhespo, a Universidade de Váscula, tem o Centro da Cidade de Seinajóque também. Nossa, assim, várias coisas, assim. E, só que daí, em 1952... Ele encontra um novo amor. Ele encontra um novo amor. Casa com a tia. Não, é não que ele encontra. Ele já... Ele contrata um novo amor. O amor já estava ali. O amor já estava ali. Estava ali ao lado. E ele não via. E ele não via. Que é uma moça que trabalhava com ele, uma outra arquiteta. Chamada Elissa. Maquina M&M. Excelente. Maquina M&M. Ou tipo isso. Que, no documentário, eles entrevistam a filha dele e a... Essa mulher dele, a segunda mulher dele. A Elissa. E ela pergunta, né? Ai, ai, tal. Eu pergunto pra ela como é que é casar com o cara, tal. Daí ele fala, ah, como qualquer casamento. O cara é legal, mas não era perfeito, assim, né? Ixi. E eu acho engraçado que eles entrevistam a filha dele e a única parte que vai da entrevista no documentário é a filha dele reclamando que ela queria ser... Uhum. É, sinistro. Professora ou enfermeira. Negócio assim. E ele não deixou, porque isso não era carreira. E tipo, ai, mas era assim que era feito na época. Tipo, a única entrevista que ela dá no documentário do pai dela é uma coisa ruim. Caraca. Ela fica meio, tipo, com voz de choro, né? Não, você fica... Você vê que ela tá ficando emotiva. E é uma senhora já, uma velhinha, assim. E ela tá, tipo, toda emotiva, assim. Eu queria ser professora e ele não deixou. Caralho, Álvaro. É. Bom, mancada, hein? Passou, né? Fazer o quê? A gente aprende, né? Não, vai dizer, teu filho chega pra você e fala eu quero ser blogueiro, eu quero ter um podcast. É, isso não é vida, né? Por favor, né? Peraí, isso é 1952, correto? Correto. Então, fazendo os cálculos, o Álvaro Alto estava com 54 anos. E a Elissa? E a Elissa estava com 30. Então, também é um padrão dos grandes arquitetos. Também, também. Fazer isso, né? Nossa, não vou nem entrar nisso. Não, por favor. Mas, enfim, ela era assistente do escritório dele, né? Eles se conheceram lá, ela era funcionária dele. E aí fica ali, projeta aqui, pega a caneta, pega na régua T. Régua T. Pá. Nessa pira dos tijolos, ele faz, na sequência, uma casa que é chamada de Casa Experimental. Que era uma casa que ele projetou, assim, buscando responder vários anseios que ele tinha na época. Inclusive, demanda habitacional. Uma das questões que ele procurava pensar a respeito era a demanda habitacional. Crise onde pôr essa galera toda pra morar. E é uma casa de tijolos. E madeira. E madeira, mas basicamente de tijolos, na verdade. Em que ele explora esse elemento cerâmico, assim, de várias maneiras. Então, tem tijolo deitado, tijolo estrudado pra fora, tijolo em pé, tijolo de outra forma. Vai à loucura. Não, tanto que, se eu não me engano, acho que ele usa, tipo assim, aproximadamente 50 variedades de tijolos, assim. De diferentes tipos. Então, ele usa mesmo, assim, como o próprio nome da casa diz, né? Mas é como um experimento, assim, de como que você pode compor esses elementos. Como que isso dá ritmo ou não pra uma fachada e tal. E era uma casa pra ele, né? Era uma casa de veraneio, assim. Era uma casa de veraneio, assim. Que é numa ilha e tal. É super bucólico. Como é que é o nome da ilha, Cazu? Muratsalo. Sanalo. Muratsanalo. Caralho, se eu for pra lá, eu não vou conseguir chegar nessa ilha, né? Não, se eu chegar não sai. E adivinha, ela tem um pátio. Tem um pátio. Tem um pátio. Mas esse é um pátio mais pátio mesmo. E é, e ele não é de cerâmica, né? O piso e tal. E é legal porque ele põe uma lareira no meio desse pátio, assim. Uma lareira no próprio piso, assim, né? Bem no meio. E aquilo ali, porra, pra, né? Fazer uma lareira, integrar, interagir as pessoas. E também fazer um churrasco, de repente, né? Fazia muito. Costela fogo de chão. Pegava lá os... Costela de... Rena. Rena. Pega o Rudolph. Abra o meio. Mas, cara, é... Essa imagem dessa fachada, Ela é muito interessante. Porque numa mesma fachada, O cara faz, tipo, essa diversidade de composições com tijolo, assim. É muito legal. É muito interessante. E é legal que a fachada externa, digamos assim, Ela, ele pinta de branquinha, assim. Algumas, né? É, algumas. E a do pátio, o tijolo é natural. O vermelhinho da cerâmica. E tem um lago, né? Na frente da casa dele. Ele garante essa prioridade dessas vistas, assim, pro lago. E ela, nessa fachada que é a da chegada, imagino, Que é mais pro bosque mais fechado, Ela também, ela é bem pura. Ela é bem simples, digamos assim. É, não. Essa casa é fantástica, assim. Porque eu acho que, assim, ele... Ele sempre tenta fazer essa ligação das linguagens modernas e tal, né? Mas fazendo, tentando trazer essa tradição finlandesa, né? Do envolver o natural. Que é sempre um pouco essa ideia de interagir o homem como parte da natureza também. Então, assim, ele sabe trabalhar essa parte interior, exterior, de vistas e tal. É muito interessante, assim. Essa casa é fantástica, fantástica. Ela não é muito grande. E o interior dela, as vigas, são todas aparentes em madeira, né? Ele tem até um mezaninozinho dentro da casa, com uma escadinha. Deu certo o experimento. Deu certo o experimento. E também, né, se for ver, apesar da casa ser de 50, 50 e... Três. É, 50 e pouquinho também. Ela fica... Pô, para o desavisado, você fala que ela é contemporânea e de um cara meio maluco. É. De hoje, assim, sabe? Que pegou restos de tijolos. Daí, em 1950, mais ou menos ali, que ele começa a ter essa projeção internacional, né? Assim, ele começa a ter um nome mais importante na arquitetura. Aí, ele resolve também ampliar o seu estúdio. Também fica em Helsinki, fica próximo do antigo estúdio lá. Um projeto maior, que é o Estúdio Alto. E também faz uma outra casa que chama Vila Alto, né? Que é uma próxima da outra ali. Pra com mulher nova, né? Isso, já junto com a Elissa, né? O Frank já... O Frank já tinha nos mostrado. Quem casou com mulher nova tem que fazer casa nova. É. Novas casas, exatamente. Pegou fogo na casa, faz outra casa. E aí, uma outra casa que é muito importante, que é a casa que ele faz, que é a mansão Carré. Que é pra um cara chamado Louis Carré, que era um grande colecionador e vendedor de arte na época e tal. E ele decide que quer fazer essa casa afastada ali numa área... No próximo de Paris, né? Numa área mais bucólica, assim. E aí, ele fica em dúvida, assim. Pô, será que eu contrato o Le Corbusier pra fazer ou não, né? É, aí os amigos falam, não, Le Corbusier não, cara, ele só quer saber de concreto, nada a ver e tal. Caso dá problema, patologia. Dá coteira, dá um monte de problema. E aí, ele, até por indicação dos amigos, ele decide, então, fazer um contato com o Álvaro Alto. E essa casa, ela é assim, ele precisava fazer essa combinação entre a área privativa e uma área pública, né? Que também serviria dali pra expor as obras de arte, pra receber os compradores também. E ele resolve, assim, basicamente, a casa, ela é um telhado como se fosse uma água só, assim, né? Então, ele se aproveita um pouco da declividade do terreno e tal. Mas é como se fosse um telhado contínuo, assim, extenso. E com as paredes, daí, revestidas de tijolinho, pintadas de branco, assim. Mas ele também vai trazer todas as questões de forro de madeira, um forro mais trabalhado, né? Com aquelas ondulações. Tem água também, né? Tem um laguinho na entrada, tem um espelhinho. Também. Então, assim, são vários conceitos que ele já tava trabalhando e ele consegue aplicar também nessa casa. E aí, ele também vai desde a casa, do jardim, dos móveis, da luminária, do puxador, tudo, assim, sabe? Inclusive, o cliente, ele desenha tudo. Enfim, é uma casa também que é super, super importante. Hoje, também, tá aberta pra visitação. E ela é bem grande, né? Porque eles queriam receber vários convidados pra apreciar a arte. Só que rolava de loucura nessa... É, no meio da mata lá, né? Nessa casa. Não, e daí ele também desenvolve um pavilhão finlandês na Bienal de Veneza, faz o Palácio de Congresso de Helsinki. E um dos últimos projetos, que é o Finlandia Hall, né? Que fica em Helsinki também. É, que é um dos projetos mais conhecidos, né? Todo mundo conhece aquela imagem daquele movimento branco, né? Aquele ripadinho, ripadinho, aquele frisado branco, assim, desse hall. Que só é finalizado em 1975, né? Já pela esposa dele, né? Não, ele é... Ele tá vivo ainda. Ele tá pegando. Porque daí a parte triste da história... O que é? É que em 11 de maio de 1976... Ah, não. Aos 78 anos, em Helsinki... Ele acaba falecendo. O que eu vi é que foi uma morte meio inesperada. Ele não tava doente, nada. É, mas ele acaba falecendo daí com 78 anos. E a esposa, né? A Elissa, que era sócia também ali do escritório, ela mantém o escritório ativo, fazendo todos os projetos, até a morte dela, que ela acaba falecendo em 1994, né? E daí o escritório passa a ser uma fundação, né? Que eles prestam consultoria pra restauro das obras do Álvaro Alto e mantém, acho que, o museu e algumas outras coisas. Você vê que o Álvaro Alto, ele figurou na nota de 50 marcos finlandeses? Sério? Sério. De 86 até 2002. Cara, ele ganhou todos, tipo, menções, títulos... Medalhas. Medalhas, títulos honorários, tudo. Ele ganhou, inclusive, o prêmio Álvaro Alto. Sério? Sério. Que eu tenho na Finlândia. Toda a história, né, tem uma parte um pouco que a gente não sabe, né? Não sei. Vamos lá pra... Não, tem um livro que eu tava... Que eu tava... Que ele vai... Ele tenta traçar, assim... Tenta comentar como que era o dia-a-dia do escritório do Álvaro Alto, né? Que, assim, dizem que ele tinha alguns problemas com bebida, dava uma exageradinha. Mas, assim, na verdade, assim, o que eles comentam é um pouco, assim, que tanto a Aino, né? Que é a primeira mulher, quanto a Elisa, elas tinham forte influência em como o escritório era tocado, assim. Porque, lógico que ele era a figura principal, ele era como arquiteto ali da empresa, né? E daí tem essa questão, enfim, talvez por ele ser homem em outras épocas e tal, mas elas que também tocavam, elas que faziam acontecer todo o escritório, né? E o Alto, ele também se dizia, assim, que o escritório pra ele era sempre como se fosse uma grande família, que ele era uma figura paterna ali e tal, pra conseguir tocar todo o escritório de uma maneira eficiente, bonita e bela e tal. Só que tem algumas pessoas que diziam o contrário, assim, que ele era um cara que não era muito de um cara de equipe, assim, né? Que, assim, ele tinha um temperamento bem complicado, assim, apesar de ser, de certa maneira, generoso, assim, mas tinha sérios problemas com bebida. Aí, assim, ele diz aqui que ele não era muito politicamente correto no tratamento com as mulheres. Ah, é? Não diga. Eu não sei o que significa politicamente correto, mas... O cara era um babaca. É, assim, talvez passava dos limites. Assim, eu acho que o Álvaro Alto foi à frente do seu tempo também, assim, como os demais modernistas. Apesar da maior produção dele ter sido na Finlândia, ele produziu muita coisa no mundo e influenciou muita gente, assim, até hoje. E foi o que a gente falou no podcast, os projetos dele e a arquitetura dele continuam muito atuais e ainda atendem às necessidades, né? Esses conceitos de iluminação natural, uso dos materiais locais. E até esses conceitos que a gente falou de sustentabilidade também, né? De entender o local, o entorno, a cultura... Aproveitar a topografia e, de novo, essa relação da escala mais humana, por alguns relatos esse respeito com o cliente, eu acho que é um diferencial do trabalho dele, que a gente deve se salvar. Então, é isso, gente. Queria agradecer o pessoal que mandou e-mail e comentou essa semana. Vou ler o comentário que a gente recebeu da Stephanie... Desculpa se eu falar até sobre o nome errado. Catícefes. Ela escreveu assim... Vocês são demais, viu, sozinho, ouvindo vocês no ônibus, indo pra faculdade. Parabéns pelo trabalho. A gente que agradece, na verdade, você tá acompanhando aí. Continue comentando que a gente curte aqui bastante. Então, quem puder também comentar pra gente no iTunes, ajuda muito, galera. Dar cinco estrelas. Dar cinco estrelas de preferência. E assine o feed. Pode ser em agregador de podcast, do Android, no iTunes. Estamos em todas. Continuem curtindo a nossa página do Face. Nosso perfil lá no Instagram também tá sempre cheio de coisinhas bonitinhas e legais. Nosso e-mail continua sendo o arquipapo.com Quando que a gente vai ter um e-mail novo? Um dia. Um beijo e até a semana que vem. Eu acho que vai ficar um pouco grande o episódio, será que não? Cara, se cortar toda a parte que falou madeira, o episódio vai ficar melhor. Não, é que eu acho que não saiu... Eu acho que não saiu tua voz. Quando a gente sai minha voz? Não, acho que tem que falar um pouco mais alto. No lugar, mas o que acontece é sempre a mesma história de sempre E não mudou na lua deserta A noite me leva Sem rumo e sem prazer